Troll, por que diabos tem uma cabana no meu quintal? Eu sou um índio, Rosia? Não, você não é um índio porra nenhuma. Sou um índio sim, Rosia, sou o chefe bunda sentada. Ah tá, mas é claro que sim. Sou o chefe bunda sentada porque só fico sentado fazendo porra nenhuma. Seja útil uma vez na vida e traga lenha para eu fazer uma fogueira. Vou trazer lenha sim, mas vou trazer para bater na sua cabeça. Fique sabendo que é crime desrespeitar o grande chefe troll bunda sentada. Vou te oferecer como oferenda às mil luas do Percival. Ah, deixei para lá, estou muito cansado. Olha só, as mil luas me trouxeram uma grande oferenda. Oferenda, de que porra você está falando troll? Carne fresca para um mês inteiro. Uma felicidade sem tamanho para minha tribo. Que bom troll, sabe o que mais as mil luas trouxeram? O que? Uma chifrada. Socorro! Índio troll bunda sentada ordena que você pare. Ela já está como um mês inteiro. Ela já está como um mês inteiro. Ela já está longe. Ela já está longe. O que? Ela já está longe.